Olá, crianças pequenas, médias e grandes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Dugaischi, eu sou contadora de histórias há quase sete anos e estou aqui no Tolkien Talk, trazendo uma proposta feita especialmente para as crianças, porque desde que eu tive o primeiro contato com a obra do Tolkien, por este livro aqui, eu me perguntei, as crianças já estão sabendo dessa história, as crianças sabem disso que mora dentro aqui desse livro? E a resposta foi, não, as crianças não sabem, mas eu fiquei indignada porque é muita fantasia, é muita coisa linda, é muita coisa maravilhosa e na minha cabeça as crianças precisavam saber disso. O tempo passou e lá estava eu, numa comemoração de 80 anos de lançamento do Hobbit, quando conheci as pessoas do Tolkien Talk, contei para eles da minha vontade de adaptar o Hobbit para as crianças e foi assim que nasceu o nosso querido e maravilhoso Tolkien Talk Kids! Que é isso, serão os contos do Tolkien adaptados para os pequenos. Vamos começar contando o Hobbit, numa sequência de alguns vídeos, é um livro muito longo, com muitos detalhes que não podem ser perdidos, então quero manter a obra literária mais pura que eu consegui, sem nenhuma interferência do filme, viu? Eu não assisti nenhum filme do Hobbit, também não assisti nenhum filme do Senhor dos Anéis, então todo o conteúdo que eu vou passar para vocês, é um conteúdo puro literário, tirado das palavras lindas e maravilhosas que o Tolkien escreveu. E com isso, muitas coisas boas vão acontecer. Primeiro, nós vamos inserir as crianças nesse universo completamente mágico, que é o universo de Tolkien. Vamos também incentivar os pais a lerem sem medo para os seus filhos. Se você quer ler um livro longo para o seu filho, divide em partes, divide em capítulos, eu tenho certeza que seu filho vai amar. Se quiser ler um livro curtinho também, leia, leia, leia para o seu filho, leia para o seu filho e só tem benefícios. E também, os pequenos de hoje que serão grandes um dia, quem sabe não se interessem por esse universo de Tolkien e queiram ler todas as obras e se aprofundar, enfim. Porque quem gosta de Tolkien já sabe, né? É quase um caminho sem volta. Ainda bem. ansiosa para a gente botar no ar o nosso primeiro vídeo, que vai na primeira terça-feira do mês de outubro, ou seja, na semana que vem, mas na segunda-feira antes, tem um videozinho extra. Mas não conta para ninguém. Ou melhor, conta para todo mundo. Conta para todo mundo! Então, espero vocês aqui, porque a nossa viagem para a Terra-média vai ser muito boa! Beijo! Até! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto